Oi galera do YouTube, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui pra fazer 10 coisas que toda criança faz A primeira, comer só o recheio da bola Tá muito bom Acho que ninguém vai perceber que tá sem recheio Segunda, passar a maquiagem da mamãe Eu amo fazer isso, só que as vezes elas não deixam Agora o blush Eu amo usar a maquiagem da minha mamãe Gente, sabe quando você tá no shopping? Ou eu brinco que não pode pisar na linha Ou eu brinco que pode pisar em só uma cor Isso toda criança faz Andar no corrimão Pular no sofá Pessoal, toda criança adora pular no sofá As vezes pula de sapato e tudo Escalar em tudo E toda criança adora subir em tudo E olha, essa aqui subiu na escada Ainda bem que mamãe não tá vindo Uhul Mamãe, tá tudo bem? Eu não tô escalando na escada Eu tô correndo Andar de sapato de salto alto Da sua mamãe Yo-yo na passarela Andar no meio fio Mãe, me espera Da dois minutos Mãe, pra você Me espera Assuprar o cabudinho com a bebida dentro Faz um monte de bolinhas Parece um sofro marino Fingi que o tic-tac Aquela balinha branca e rosa É remédio Toda criança gosta de fazer de conta Que alguma balinha é remédio Eu peguei essa aqui Que parece com remédio, olha Ai, eu não tô me sentindo muito bem hoje Eu vou pegar o meu remédio Vou tomar esse remédio aqui E tudo vai se passar Já tô me sentindo melhor Só que o médico falou pra mim comer Dois de cada porco Agora eu já tô me sentindo bem mais forte E bem melhor E se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Se inscreve no canal E me siga nas redes sociais Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva E aproveite e ative o sininho E nós separamos dois vídeos muito legais pra você E vocês 17 E aí E aí Obrigado.